Bom dia, minha gente. Espero que estejam todos muito bem aí. Queria tratar rapidamente aqui sobre a questão da Venezuela. Acabou de ir ao ar uma entrevista que eu concedi ao programa Going Underground do canal Russia Today. Vocês podem ir lá na minha timeline, se por acaso vocês não encontrarem. Eu vou colocar o link aqui embaixo, aqui na postagem. Da matéria. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais a discussão a respeito disso. A respeito da Venezuela. A entrevista abriu com a questão da Venezuela. Bom, já não é de agora que a gente vê várias tentativas de desestabilizar o governo venezuelano. E agora a situação está cada vez mais grave e principalmente depois da morte do Chávez e com a eleição do Maduro, o Nicolás Maduro, ficou mais complicada a situação. Evidentemente que se a gente for se informar pela imprensa, pelo chamado mainstream media, principalmente no Brasil, que às vezes eu acho que a gente está na Venezuela. Às vezes eu acho que a imprensa daqui é venezuelana. Porque eles tomam, eles têm realmente um lado. Por isso que eu sempre digo que imprensa tem sempre lado. Esse negócio de imprensa isenta não existe. Você precisa só saber de que lado está determinado veículo. Então, a imprensa daqui, ela já tomou partido contra o governo venezuelano, já desde a época do Chávez. Vocês devem se lembrar disso, as capas da Veja e tal. Na semana passada, o Trump, que dispensa comentários, chamou o Maduro de ditador. Então, o que temos na Venezuela é uma ditadura em que, pese que o Maduro não está lá por um golpe de Estado, um golpe militar, ele foi eleito. Assim também foi o caso do Hugo Chávez. Ele não deu um golpe bancado pelos americanos como é de praça aqui na América Latina. Então, se o Hugo Chávez esteve lá e se o Maduro está, é por conta das eleições, é por conta do apoio popular que ele tem. Agora, isso não significa de que a gente deva isentar o governo venezuelano de críticas. Eu, particularmente, não gosto do Nicolás Maduro. Eu acho que ele é uma espécie de Dilma. Se a gente fosse fazer uma base de comparação, ele é uma espécie de Dilma. Ele, na minha opinião, não tem menor habilidade política, sabe? Mas isso é uma questão que o chavismo deveria tomar conta, sabe? Quer dizer, quem está apto nas fileiras do chavismo para ocupar o espaço do Nicolás Maduro e dá continuidade ao processo social que foi começado, foi iniciado pelo Hugo Chávez. Essa que é a grande questão. Então, a minha defesa em relação ao Maduro não é nem em relação a ele, em particular, ou a linha, a administração que ele tem levado até agora. Que eu, particularmente, não sou fã. Da mesma maneira que eu não sou fã da Dilma, mas votei na Dilma nos dois mandatos, nas duas eleições, porque a primeira eleição da Dilma com a Dilma foi com o Serra. Então, não tive outra opção. E a outra eleição foi a Dilma e o Aécio. Então, a minha defesa em relação à Dilma é em relação a um princípio. Não em relação a ela, em particular. Acho que o maior legado da Dilma foi mais o seu passado de luta contra a ditadura. Mas isso é uma outra questão. Mas é só para deixar claro que a minha posição em relação a Dilma tem a ver também com a minha posição em relação ao Maduro. Quando eu defendo o Maduro, na verdade, eu estou defendendo um projeto que foi começado pelo Hugo Chávez. É essa a questão. Agora, vale lembrar também que a chamada oposição é muito semelhante à oposição contra o Evo Morales na Bolívia, da chamada meia-lua. A gente deve lembrar de como golpista eles foram, como tentaram derrubar o Evo Morales na Bolívia. Esse segmento branco da Bolívia, de origem espanhola lá na Bolívia, chamada meia-lua na Bolívia. Os anticastristas em Miami, a oposição cubana também tem a mesma linha de pensamento. Aqui no Brasil, a chamada oposição no Brasil tem a mesma linha de pensamento anticomunista, neoliberal. São os coxinhas. E a Venezuela é a mesma coisa. Então, se você pega, por exemplo, vídeos ou fotos da chamada oposição venezuelana, faz um comparativo com a oposição cubana, com a oposição brasileira, com a oposição boliviana. Você vai ver que a mesma linha de pensamento, até os mesmos termos eles utilizam. Inclusive, aqui no Brasil, os coxinhas que defendem intervenção militar, eles usam uma expressão, Forças Armadas, FFAA, da mesma maneira que se faz em espanhol. Ou seja, eles estão muito semelhantes. E quando esse pessoal grita ditadura, a gente tem sempre um pé atrás. Porque o que está acontecendo, por exemplo, na Síria, guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso. Em que, pese que na Síria nós realmente temos uma ditadura, mas quem quer derrubar o governo sírio são ditaduras. As ditaduras do Golfo apoiadas pelos Estados Unidos. Estados Unidos, Israel, Turquia, os países do Golfo. Então, quando eu vejo o Trump muito preocupado, assim como o Obama também, muito preocupado com a democracia na Venezuela, mas não tem a menor preocupação em relação à democracia na Arábia Saudita, que é o seu aliado, a gente vê que o discurso da ditadura e democracia é uma estratégia geopolítica, é uma estratégia política. Então, o que os Estados Unidos estão querendo é o chamado regime change, a mudança de regime, da mesma maneira que eles estavam, ou estão ainda tentando, na Síria. O Trump, inclusive, anunciou o fim do projeto de treinamento, de bancar os chamados rebeldes moderados na Síria. E eu acho que ele vai começar a voltar suas baterias agora para a Venezuela, talvez até já no futuro, bem próximo, já estejamos ouvindo falar de rebeldes moderados na Venezuela. Então, para mim, não resta a menor dúvida de o que está acontecendo na Venezuela. Evidentemente que o Maduro tem parte de responsabilidade nisso, mas não tem a menor dúvida de que esse projeto de desestabilizar a Venezuela, ele tem certamente o dedo dos americanos. Basta você fazer uma base de comparativo em relação às intervenções americanas no passado na América Latina. Aí você pode dizer assim, não, mas na Venezuela não tem papel higiênico, não tem itens básicos. É, é verdade. Você se lembra, por exemplo, já ouviu falar, já leu, sobre o boicote ao governo do então presidente do Chile, nossa senhora, esqueci, perdi o nome aqui, o Allende, o Allende, que era um governo social, não era nem assim um governo revolucionário não, mas para os padrões chilenos o governo do Allende era um governo ultracomunista. Ele foi boicotado. Havia falta de mantimentos, falta de produtos básicos nos mercados por conta de boicotes que eram promovidos contra o governo. A mesma tática se aplica na Venezuela. E por que essa preocupação com a Venezuela? Bom, talvez o fato da Venezuela ser um grande exportador de petróleo, membro da OPEP, diga muito a respeito disso. Os Estados Unidos estão sempre interessados em democratizar lugares que têm o petróleo. petróleo, gás, né? Então, não nos enganemos em relação a essa questão da democracia e ditadura. Você tem um governo eleito na Venezuela e você tem problemas advindos da falta de habilidade do Maduro, mas também, essencialmente, você tem uma intervenção norte-americana na política venezuelana. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Repare bem, se acontecer, caso aconteça uma guerra civil na Venezuela, caso isso aconteça fomentado pela CIA, o Brasil, com o governo que a gente tem, certamente vai apoiar a chamada oposição. Eu não tenho a menor dúvida disso também. Então, gente, vamos ficar atentos, porque quando os americanos dizem ó, tal país é uma ditadura, a gente tem que ter dois, três, quatro pés atrás, né? E não me resta a mínima dúvida de que tem uma intervenção americana já de muito tempo, só que agora muito mais acirrado na questão do Trump com o Maduro. E, por último, só dizer o seguinte, basta você ver quem são os críticos do governo Maduro, quem são os críticos do governo da Venezuela para você ver o que está em jogo. Dessa vez, agora, quando teve a votação no Congresso Nacional aqui do Brasil, que livrou a cara do Temer, aqueles parlamentares todos lá, aqueles picaretas todos que defenderam o Temer, todos eles levantavam a mão lá, olha, em nome do Brasil, para que se não se torne uma nova Venezuela, para que se impeça o comunismo. Eles achavam, eles acham que o governo anterior era comunista, né? Como, aliás, muita gente também, essa oposição, chamada oposição, né? Na Venezuela, na Bolívia, aqui, em Miami, acha, no caso de Cuba, sim, tem um governo comunista. Mas, no caso da Venezuela, não é um governo comunista. No Brasil, então, mas nem de longe passa por comunismo. Mas é que é uma chamada, essa chamada oposição, ela é tosca. É uma direita tosca. É a direita dos coxinhas que vão para a rua, classe média, que vão para a rua, para bater panela, que agora, aqui no Brasil, eles estão quietinhos, né? Porque eles já conseguiram o que eles tinham conseguido. Eles derrubaram o governo comunista. E, no caso da Venezuela, eles querem derrubar o outro governo comunista, com a ajuda dos americanos. Mas é isso. A gente defende, eu, pelo menos, defendo a Venezuela, não por uma questão pessoal com o Maduro, mas porque o Maduro, hoje, representa um projeto que foi começado pelo Hugo Chávez. Falou, minha gente? Então, eu vou publicar aqui embaixo o link para a entrevista que eu dei para o Russia Today. Espero que vocês gostem. Bom dia para vocês, um bom começo de semana e nos falamos. Até mais.